O que é uma derivada? A derivada, ela representa a inclinação de uma função. Tem aqui uma função. Eixo x. Eixo f de x. E o desenho dessa função é esse aqui. Aqui toca no 1, aqui toca no menos meio. Essa função é f de x igual a 2x mais 1. Eu estou te dando essa função. Eu olho a função f de x igual a 2x mais 1. Essa é a função. Eu estou desenhando o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é esse aqui. Professor, por que o gráfico é esse? Não é a discussão do momento. Não é a hora disso aí. Certo? Só saiba que isso aqui é uma função. E esse é o gráfico dessa função. Então, lá atrás, muitos e muitos anos atrás, alguém queria saber qual era a inclinação de uma função. E ele descobriu que a derivada... Derivada... Vou colocar a função em cima. Derivada. Então, essa é a função 2x mais 1. A derivada, que se escreve assim, f' de x, ela representa a inclinação de uma função. Agora, cuidado, porque quando eu estou falando inclinação de uma função, eu não estou falando ângulo. Não é isso. Estou falando o seguinte. A cada um passinho de x, quantos que eu dou no eu eixo f' de x ou no y? Cada um passinho que eu dou na minha horizontal, quantos que eu vou estar dando na minha vertical? Dou um passinho na horizontal, quantos que eu dou na vertical? É isso que a derivada representa. É isso que a derivada te dá. Tá? E você quer ver? Eu vou pegar esse camarada aqui e vou fazer um exemplo rápido para você. Vou pegar três pontos. Tem que apagar aqui. Três pontos. E você vai ver comigo, quem já viu derivada pelo menos uma vez na vida, vai ver comigo aqui qual a inclinação desta função. Quando o meu x valer 1... Vou pegar outra cor, vou pegar o azul. Quando o meu x valer 1... Nesta função, neste exemplo, tá? Quando o meu x valer 1... Qual vai ser o valor dessa função? Eu substituo 1 em todo lugar que tem x. Vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2 mais 1, 3. Então, quando o x vale 1... Quando o x vale 1... Minha função vale 3. É esse ponto aqui. Agora eu vou dar um passinho. Um passinho. Quando o x vale 2, eu vou substituir 2 em todo lugar que tem x. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Quando eu dei um passinho em x, deu quantos no meu eixo y? No meu eixo fx? Deu 2, né? Daqui pra cá somou 2. Vamos pegar um outro. Vamos pegar o 3. Quando o x valer 3... 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Daqui pra cá, não dou mais quantos? Mais 2. Então, quer dizer que eu dou um passinho em x, sobe 2. Dou um passinho em x, sobe 2. Dou um passinho em x, sobe 2. Pra quem já viu o cálculo, qual a derivada de 2x mais 1? Símbolo de derivada. Derivada de 2x, 2 vezes 1. Derivada de 2, eu não faço nada porque tá multiplicando. Derivada de x é 1. Derivada de 1, 1 é uma constante. Vai dar 0. Não tô te ensinando a derivar aqui. Só tô pegando um exemplo. Daqui a pouco você vai entender o que eu tô fazendo. Mas ó, esse 2 tá multiplicando x, não faço nada. Derivada de x é 1. Derivada de 1 é 0. 2 vezes 1, 2. O que que eu cheguei aqui? Cheguei nesse 2 aqui, ó. Cheguei nessa inclinação. Cheguei que a cada passinho que eu dou em x, eu dou 2 no f de x. Dou um passinho em x, dou 2 no f de x. Isso é derivada. Tá? É a inclinação da minha função. Inclinação da minha função. A derivada, ela também pode ser escrita assim, ó. Como a divisão de um pedacinho do meu y por um pedacinho do meu x. E faz todo sentido. Todo sentido. Você quer ver, ó? Se eu pegar aqui, quando o x valeu 1, o resultado deu 3. E quando o x valeu 2? O resultado vai dar 5. Ele vai pegar um outro ponto aqui, ó. 5. Agora eu vou dividir essa altura, pedacinho do meu y, vou chamar de delta y, por esse comprimento que é um pedacinho do meu x, delta x. Vamos pegar esse pedaço do y? Esse pedaço do y aqui, ó. O de cima menos o de baixo. 5 menos 3. Pedacinho do x. 2 menos 1. 5 menos 3, 2. 2 menos 1, 1. 2 sobre 1. A minha derivada dessa função foi 2. 2 dividido por 1 é 2. Gente, eu não tô derivando ainda. Eu tô tentando encontrar uma forma de te explicar rapidamente o que é uma derivada. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo prático pra que fique mais visível pra você. Mas, tudo que eu falar de derivadas vem de um negócio chamado limites. Só que não vai dar tempo de ensinar limites hoje, porque limites é longo pra caceta. Tá? É longo. Então, eu tô cortando toda a parte de limites e te indo powering já nas derivadas. Então, derivada que que é? Inclinação da minha função. Ou, a divisão de um pedacinho do meu y por um pedacinho do meu x. É um pedacinho minúsculo. Não é esse pedação que eu peguei ali, não, tá? É um pedacinho minúsculo. Ok? Ou também chamado de taxa de variação. Então, você pode anotar esses três nomes, ó. Taxa, de variação. Inclinação da função ou derivada. é tudo a mesma coisa. Eu gravei dez exercícios quinze dias atrás que era era derivar. Só que era derivar com nomes diferentes. Olha o foguete do Elon Musk viaja numa velocidade tal, 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 tal. Calcule a taxa de variação do foguete. Calcule a inclinação do foguete. Calcule a derivada do foguete. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Certo? Tudo a mesma coisa, só tem nome diferente. Beleza? Ok? Então, se pedir para você calcular a taxa de variação, ele vai estar pedindo para você derivar. Se ele pedir para você calcular a inclinação da função, ele está pedindo para você derivar. Beleza? Ok? Show por... Por enquanto, tudo tranquilo? Agora, as derivadas vêm desta fórmula aqui. Não é para passar mal. Só vou escrever a fórmula sem saberem de onde vem. Limite de Δx tendo a zero de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Essa fórmula aqui é uma fórmula que se eu colocar x elevado a alguma coisa, vai sair um resultado. Se eu colocar seno, vai sair outro resultado. Se eu colocar cosseno, vai sair outro resultado. E esses resultados é o que estão nessa tabela aqui. É o que você conhece como tabela de derivadas. Se o seu professor chegou lá na sua sala de aula e falou assim, olha, isso aqui é derivada, essa é a tabela, decore, entenda bem. Eu tenho certeza absoluta que o seu professor não estava deitado, não dá para você me ver. Estava deitado. aí de repente ele acordou e encontrou essa tabela no pé da mesa dele. Você concorda que da cama dele, você concorda que não faz sentido nenhum? Não faz sentido nenhum. Isso aqui vem entre um lugar. Que lugar é esse? Dessa fórmula. Professor Maio, qual o sentido dessa fórmula? Eu não consigo te explicar agora, porque ela vem dos limites. quem é aluno da Help ou quem já participou de alguma maratona do cálculo, sabe que eu mostro de onde eu venho, de onde vem isso aqui. Eu puxo cada linha e não sei o que e provo de onde vem. Eu provo, certo? Só que aqui não vai dar para provar, porque é um intensivo de derivadas e integrais. Não dá para provar, certo? Beleza? Mas vem daqui. Daqui, dessa fórmula. E dessa fórmula surgiu essa tabela e eu vou colocar lá na lousa para você. Uma pessoa pegou e falou assim, professor, eu não entendi os passos que você está falando. Ó, estou no X1. O resultado deu 3. Dei um passo. Estou no X2. O resultado deu 5. Dô outro passo. Dei um passo. De um para dois. De um passo. De dois para três. De mais um passo. Vamos contar passo. Um passo. Dois passos. Sem dificuldade, né? Um passo. Estou no passo 1. Mais um passo. Estou no 2. Mais um passo. Estou no 3. Aqui, ó. X1, X2, X3. Quando eu dou um passinho, ele sobe duas unidades. Dou um passinho, sobe duas unidades. Dou um passinho, sobe duas unidades. Significa que a derivada dessa função é 2. A inclinação dessa função é 2. A cada um passinho que eu dou no X, eu subo 2. É isso. Beleza? E olhando assim, né? Falando assim, parece que não serve para nada aí. Se serve para tanta coisa que você nem imagina. Que é 5 menos 3, certo? Nem. 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 Nem.